Quero ver toda a massa cantando reggae Sem se importar com uma coisa que me carregue Eu quero que o olho do ciclofe nunca se segue Ouvindo reggae da Jamaica a gente sempre segue Dançando reggae, quero ver você Com a importância que eu quero que sempre prese Balançando o corpo todo pra ter um orgasmo com você Levante as angas, gatinha, que eu quero ver Que eu gosto reggae Oi, 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 oi Eu danço reggae Oi, 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 oi Quero ver toda a massa cantando reggae Sem se importar com uma coisa que me carregue Eu quero que o olho do ciclófilo nunca se segue Ouvindo reggae da cama e que a gente sempre segue Dançando reggae, eê, eê, quero ver você Com uma coisa que eu quero que sempre prese Balançando o corpo todo pra ter um orgasmo por você Levante a zanca, catinha, que eu quero ver Que eu gosto reggae, oi, 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 oi Eu danço o reggae Eu danço o reggae